Boa tarde, meus amores. Mais uma vez aqui para o nosso vídeo. Espero que tudo bem, estejam todos bem. Nós vamos falar hoje do módulo 3 do capítulo 9, que tem a abertura em busca do conhecimento. Aí temos a leitura de imagem que faremos na nossa live. Eu só vou ler essa parte amarela aqui, que diz assim, como funciona o nosso corpo? Por que não chove todos os dias? Como os animais se comunicam? As respostas para essas e uma infinidade de outras perguntas podem estar na observação, na pesquisa, experimento e, claro, na leitura, né? Que é muito importante. Então, 60, 61, temos a abertura. Na 62, nós temos o início de conversa, que tem um texto para você ler, refletir e depois responder. Seu cachorro consegue te entender? Veja o que os estudiosos dizem. Aí tem 62, 63, ainda com o texto. Na 64, começa a interpretação oral, que são aquelas perguntinhas, né? Que não precisa você escrever, você só vai falar na nossa live. E aqui abaixo já vem a interpretação escrita. Primeiro, para chegar a um resultado, os pesquisadores seguiram algumas etapas. Ordenes, você vai colocar de 1 a 3, né? Na ordem de 1 a 3, conforme foram relatadas no texto. Aí você vai ver, de acordo com o seu texto, 1, 2 e 3. A ordem correta. Atividade 2. Aqui, resultado, os pesquisadores chegaram. 3. Releia um depoimento apresentado no texto. Aí tem aqui, basicamente, os cães querem agradar os seus donos e talvez também receber elogios e comida, quanto a Bernice. Assinale a importância desse depoimento. Tem duas alternativas. Comprova o fracasso da pesquisa ou garante a credibilidade das informações apresentadas. Página 65. Atividade 4. Qual é a função das fotografias que acompanham o texto? 5. Associa as informações a seguir de acordo com o texto. Aí tem cada uma para você ligar ao lugar certo. Atividade 6. Com que objetivo o texto lido foi publicado? Assinale com um X. Você tem três alternativas. A primeira, argumentar sobre a importância de uma descoberta científica. Divulgar uma descoberta científica. O que é divulgar? É mostrar, né? Falar, explicar. Narrar uma história sobre uma descoberta científica. Aí você tem que analisar, né? Atividade 7. Releia o crédito que aparece no final do texto. Com base nisso, é possível concluir que o texto foi publicado em uma revista na versão. Impressa ou online? Impressa é no papel. Online, você só vê, né? Bom, 8. A que público esse texto se destina? Bom, você pode ver as pessoas que tenham interesse em ler, em conhecer. Aí você escreva o que você quiser, pessoal. Finalizando a página 65, você tem um lembrete que fala o texto de divulgação científica. Se puder, marque. Tem por objetivo divulgar resultados de pesquisas científicas para quem não é especialista. Costumam ser apresentados os nomes dos pesquisadores, da instituição e do país em que ocorreu a pesquisa, bem como os métodos usados para chegar aos resultados. Na página 66, é o nosso conteúdo de gramática de hoje, que fala do grau do adjetivo. Nós aprendemos substantivo, né? Os graus do substantivo e também aprendemos o adjetivo, o adjetivo pátrio e também os graus, vamos saber hoje. Então, o adjetivo tem dois tipos de graus. Ele pode ser comparativo, que são aqueles que vocês aprenderam no terceiro ano, e o superlativo, que pode ser sintético ou analítico, tá bom? Tipo, magro, muito magro, analítico, magérrimo, sintético. E o comparativo pode ter, pode se apresentar as três formas de igualdade, que é o tão quanto. Você compara na frase, eu vou mostrar aqui abaixo. O de superioridade mais que, maior que, e o de inferioridade menos que, menor que. Repetindo, comparativo se apresenta de três formas. Igualdade, que é o tão quanto, superioridade mais ou maior que ou do que, inferioridade menor ou menor que ou do que, ok? E o superlativo, ele pode ser, ele é absoluto, ele pode ser analítico ou sintético, tá bom? Analítico é quando ele tem um muito na frente, por exemplo. João é muito magro, analítico. João é magérrimo, entendeu? Maria é muito inteligente, analítico, muito inteligente, sintético. Maria é inteligentíssima. Bom, deixa eu fazer a leitura agora. Você já sabe o que são os adjetivos. Agora você vai aprender como empregar os adjetivos para indicar comparação e para intensificar características. Número um, veja a cena a seguir em que Narciso observa seu próprio reflexo na água. Depois, leia as três frases que acompanham a cena, que eu falo de comparativo, né? Número um, Narciso está mais pálido que seu reflexo. Número dois, Narciso está tão pálido quanto seu reflexo. O adjetivo não se altera, né? Só a intensidade dele. 3. Narciso está menos pálido que seu reflexo. Letra A. Nas frases, a cor de Narciso é comparada à cor de seu reflexo. Contorne o adjetivo usado nas comparações, que é pálido. Não houve alteração no adjetivo, só nas comparações. Letra B. Numere os quadrinhos de acordo com as frases acima. Aí você vai botar 1, 2, 3. A primeira alternativa indica que Narciso e seu reflexo são iguais na cor. Aí é igualdade, né? Indica que a palidez de Narciso é inferior à palidez do reflexo, ou seja, inferioridade. É o comparativo de inferioridade. E a terceira alternativa indica que a palidez de Narciso é superior à palidez do reflexo, ou seja, comparativo de superioridade. C. Com base na atividade anterior, sublinha a frase que corresponde adequadamente à cena. Aí você vai olhar e vai ver qual é que você vai sublinhar, que é passar o traço embaixo. Na página 67, temos a letra D. As palavras da coluna da esquerda geralmente são usadas em uma frase de comparação. Ligue essas palavras ao gau de comparação que elas indicam. Tão quanto, acabei de falar, igualdade. Mais do que, ou que, superioridade. Menos do que, ou que, inferioridade. O nome já diz, né? Tão quanto, igualdade. Mais que, superioridade. Menos que, inferioridade. Aqui temos um lembrete para marcarmos, que diz assim. Dizemos que o adjetivo usado para comparar duas características de um mesmo ser, ou comparar dois ou mais seres, está no grau comparativo. Há três tipos de grau comparativo. Igualdade. A menina é tão alta quanto o menino. Superioridade. A menina é mais alta que o menino. Inferioridade. A menina é menos alta que o menino. Deu para entender, né, gente? Se não entender, depois solicitem ajuda. Que eu volto, com certeza, a fazer uma revisão. Em uma comparação, os adjetivos bom, mal com o, grande e pequeno, se comportam de um jeito particular. Veja. Mais bom. Você não vai falar, geralmente quem fala mais bom, são aquelas pessoas da zona rural, né? Do campo, que não tem muita instrução. Então, eles falam mais bom. Mas nós falamos melhor. Exemplo. Esse time é melhor que aquele. Mais mal. Nem existe, né? Acho que ninguém fala assim. É o pior. Este livro é pior que aquele. Mais grande. Eu não sei se ainda tem gente que fala assim, mas não é para se falar. Maior. Meu pé é maior que o seu. E mais pequeno. Tem gente que ainda fala assim. Menor. Sua bicicleta é menor que a minha. Atividade dois. Que tem assim. Leia as frases a seguir, que indicam o estado físico do personagem narciso. Agora, que adjetivo é usado para caracterizar o estado de narciso? B. Contorne as frases em que o adjetivo indica o estado de forma mais intensa, com mais força. Também é fácil, né? Aquilo que eu falei. Analítico, muito cansado. Sintético cansadíssimo. Imagina 68. Também ainda nas atividades. Outro lembrete aqui em cima. Para você marcar. Dizemos que o adjetivo usado para intensificar a característica de um ser está no grau superlativo. O grau superlativo, ele pode ser formado por uma palavra, né? O passeio no sítio foi divertidíssimo, que é o sintético. Por duas palavras, o passeio no sítio foi muito divertido, que é o analítico, tá bom? Aqui não dá nome, mas é isso. Divertidíssimo, sintético. Muito divertido, analítico. Atividade número 1. Complete as frases com as palavras que formam os graus comparativos de acordo com a legenda. Aí você vai pegar seu lápis azul, amarelo e vermelho. Augusto é mais rápido do que Paulo. Aqui já está dizendo, indicando a cor. Aí você já sabe que é superioridade, você vai botar mais que ou mais do que. Ok? Aqui já é vermelhinho. Sandra é, já sabe que é inferioridade, então é menos do que Juliana. Sandra é menos calma do que Juliana. Na letra C você vai pegar o azul. Você vai trabalhar o azul. Igualdade. Jean é tão tranquilo quanto Pedro. Todos esses detalhes vocês têm aqui, ó. É só dar uma olhadinha, tá? Volta e olha se tiver dúvida. Na letra D também é azul, também é igualdade. A pera é tão gostosa quanto a maçã. Atividade 2. Escreva uma frase que compare o tamanho da maçã com o tamanho da melancia da imagem abaixo. Aí é contigo, tá na cara, que vai ser comparativo de superioridade. Ou também de inferioridade. Aí você vai trabalhar esses dois comparativos aí. Não pode ser igualdade, porque realmente não existe igualdade entre as duas frutas. Ou é superioridade, mais do que, ou maior do que, ou inferioridade. Menos do que, menor do que. Página 69. Atividade 3. Escreva as frases passando os adjetivos para o superlativo. Veja o modelo a seguir. O menino é simpático, o menino é muito simpático, o menino é simpaticíssimo. Aí você vendo o modelo, você vai fazer. O suco é gostoso. O suco é muito gostoso. O suco é gostosíssimo. Letra B. Hoje está quente. Hoje está muito quente. Hoje está quentíssimo. Letra C. O livro está barato. O livro está muito barato. O livro está baratíssimo. Baratíssimo. Atividade 4. Relacione cada adjetivo ao seu superlativo. Siga o exemplo mostrado abaixo. Aí, olha só. Você vai ver. Feroz, bom, simples, baixo. E vai botar a letrinha correspondente, que está bem fácil. Atividade 5. Os adjetivos a seguir estão no grau superlativo. Pássios para o grau normal. Aí tem amicíssimo, facílimo, amigo, fácil, né? Lindíssima, linda. Dolcíssimo, doce. Anticuíssimo, antigo. Velocíssimo, veloz. Felicíssimo, feliz. Utilíssimo, útil. Página 70. Que vem um outro texto. Que aí eu vou terminando com... O texto e a interpretação. Aí tem o texto para você ler. Que fala também dos cães, né? Na 71. Na 72. Tem as duas perguntinhas orais para a gente fazer na live. E aqui abaixo a interpretação escrita. Encontre no diagrama. Seguir o nome de quatro animais que fazem parte da família do cão. Aí você vai achar e vai escrever aqui embaixo o nome desses quatro animais. Número 2. Segundo o verbete. Como e em que lugares os cães vivem. Você vai escrever sobre o habitat dos cães. Onde eles costumam viver. Se é na terra, se é na água, né? Se é no ar. Com certeza é muito fácil. Na página 73. Atividade 3. Explique como os cães demarcam seu território. É bem fácil, né gente? Número 4. Pinte os quadrinhos relacionando os comportamentos dos cães ao que eles indicam. Aí você tem a cor verde. Balançar o rabo e a cor amarela rosnar. Cada um você vai pintar na cor adequada. Atividade 5. Ligue os intertítulos. As informações que eles apresentam no verbete cão. Aí você vai ver de acordo com o texto que você leu. Introdução. Onde vivem os cães e comportamento. Atividade 6. Com base na resposta anterior. Qual é a importância de um intertítulo em um verbete de enciclopédia? Assinale. Aí você vai ver qual é a importância. E vai assinar. Ou verde. Ou laranja. Ou vermelho. Na página 74. E última de hoje. Atividade 7. Releia o trecho a seguir. Os cães demarcam território. E marcam sua propriedade urinando. Ou seja. Fazendo xixi. Assinale a função dos parênteses no trecho acima. Aí você tem três alternativas. Acrescenta uma informação nova à frase. Explica uma informação apresentada anteriormente. Que você já vai ter a resposta daquela outra perguntinha. Terceira. Evita a repetição de uma expressão. Atividade 8. No verbete lido há hiperlinks. Termos em destaque. Que ao serem clicados ou tocados. Dão acesso a outra página da internet. Veja. Por todo o mundo as pessoas têm cães como. Bichos de estimação. Animais de guarda. Ou de trabalho. O que o leitor acessa quando clica ou toca nesse hiperlink. Ele vai descobrir outras coisas. Ele vai ter mais informações. Atividade 9. Com que objetivo o verbete da enciclopédia lido foi produzido? Três alternativas. Apenas uma correta. Narrar uma história protagonizada por um cão. Trazer informações diversas sobre o cão. Ou argumentar sobre a importância do cão. Atividade 10. O verbete lido foi publicado em uma enciclopédia. Impressa ou online. E finalizando a página 74. Você tem o verbete. Falando sobre o verbete. E vai completar também as lacunas. O verbete de enciclopédia tem por objetivo apresentar. Informações sobre determinado assunto. As enciclopédias podem ser. Impressas ou online. Terminamos aqui. O nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E também gostado. Até a próxima. Fiquem bem. E um beijo. Qualquer dúvida. É só solicitar. Faremos a revisão. Fui.